Hoje eu e os meus amigos vamos fazer 24 brincadeiras em 24 horas E pra começar eu já tô aqui com o meu belíssimo carrinho de rolimã Que nós fizemos com o Guadarrouba Se você quer fazer isso, chame o seu pai pra te ajudar a montar o carrinho de rolimã Porque vai ser muito divertido Funcionou, e foi muito divertido Então deixa o seu like, por favor Porque foi o dia inteiro pra montar isso aqui Então não deixa de deixar o seu like, senão eu vou... A gente vai atrás, olha o que é que é Vai quebrar, irmão Essa brincadeira a gente fazia muito quando nós éramos criança Que é amarelinha A gente taca essa pedra e a gente tem que pular onde tem só um número de uma perna Onde tem dois a gente coloca as duas pernas E onde a pedra parar é saltar por esse número No quarto Olha, eu não posso pisar no quarto, hein Agora eu preciso voltar e pegar a pedra Essa brincadeira é muito legal Porque você vai precisar de um algodão Um copo descartável E um feijão Você vai pegar um algodão Vai forrar aqui esse algodão Aqui, ó Coloca o nosso feijãozinho Ali no meio, entendeu? Depois de um tempo a gente vai ver E ver o que vai acontecer com o nosso feijãozinho Mas a gente precisa tacar aqui Pra depois quando a gente voltar Nosso feijãozinho vai tá nascendo Beleza? A brincadeira agora vai ser esconde-esconde Beleza? A gente vai tirar E o primeiro que sair aqui entre nós Vai ser o conta E o resto vai esconder Demorou? Dedos iguais Ué, é 3M? Ah, não Vai, é Ele foi Então O único diferente Você vai ser o conta 1, 2 Lugar perfeito Lá vou eu, hein Você acha que eu não tô te vendo não, Zé? Procurar o biel agora Tá ali, ó Agora a nossa brincadeira vai ser com bolinhas de gude A gente tem esse triângulo A gente vai colocar a nossa quantidade de bolinhas E o nosso objetivo é tirar as bolinhas E quem tirar mais bolinhas, vence Vamos ver quem vai começar com a gente jogando a bolinha E quem chegar mais próximo dessa linha, vence Pois não Pois bem, eu vou começar Eu preciso tirar as bolinhas de dentro do triângulo As bolinhas que eu tirar, elas são minhas Nossa Olha Caras, piadas Ficou com 3 Ficou com 3 também? É, oi Aqui é a minha cabaninha, tá vendo? Mais uma das brincadeiras que eu amava fazer quando era criança Fazia a cabaninha dentro de casa com os móveis da minha mãe Eu tinha visto que ela ficava um pouco brava, mas eu pedia antes, né? E era muito divertido Mas aqui dá pra você deitar Dá pra você assistir um vídeo do meu canal aqui Entendeu? Cara, que de boa Agora a gente vai fazer caça ao tesouro Mas só que essa brincadeira você precisa de mais uma pessoa Pra organizar e esconder o tesouro E fazer as pistas pra vocês Entendeu? Aí é muito legal se vocês estarem com seus pais Ou seja, a produção já preparou tudo pra mim E eu vou ter que caçar o tesouro E eu já tenho a primeira pista Não tem mundial Palmeiras Já sei Só pra deixar bem claro A gente não tem nada contra o Palmeiras Eu torço pro Cruzeiro De aqui de Minas Gerais Tá lá na Série B Então eu não posso zoar nada, né? Ou seja, isso aqui são Palmeiras Imperiais Eu acredito que seja Ou seja Então pode ser que tenha alguma coisa Não Ah! Quando você me vira de lado sou tudo Quando me corta ao meio sou nada Pera aí Então isso é o tudo Isso é o oito Infinito Você vira de lado Se você cortar ao meio vira zero Então tem um oito Ou seja, tá aqui Um oito Ó, olha ali Yes A gente tá aqui A gente vai ter que entrar Então vem 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 Sobre a escada Sai aqui Olha lá Muito ouro Minha galera Ó Agora a gente vai brincar de batata quente Pra isso você só vai precisar da mangueira e de um balão Que enquanto o balão estiver enchendo A gente vai passar e ficar cantando batata quente E quem estourar perdeu Batata quente 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 Vai mais uma brincada, hein, caraca! Brincar de bola dentro de casa! E é por isso que a gente não deve brincar de bola dentro de casa, vamo lá! Não brinque de bola dentro de casa! Uma das brincadeiras que é mais saudáveis e que mais precisa ser feito é o quê? Subirem árvores, minha galera! Vai, Regis, tem um espaço lá pra você! Os meninos já estão lá em cima, Regis! O Matão sumiu aqui, hein! Oi, gente! Vai dar certo, velho! Já perdi, já! Aqui, ó! É igual macaco, viu? Cada um no seu lugar! Deve ser assim! Sinistro! É tradicional, né? Pula-corda, mas só que eu tenho que entrar! Tem que entrar e começar a bota! Cadê aquele? Vai mais rápido! Pula-corda! Pula-corda! Era pra dar certo, mas deu errado! Pula-corda! Agora é tradicional, pega! Pega-corda! Essa é da hora! Vai, Bel! Manda aí pro papo! Pula-corda! Pula-corda! Vamos brincar de pega-pega agora! Mas só que só vale dentro do circo! Dentro da limitação dessa praça! Viu, Brené? Pegou eu! Já conta um, dois, três e vai! Já vai, é! Três, dois, um e... Foi! Achei! 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 Eu sou esperto! Eu fico aqui, ó! O resto não vai pegar ninguém, não! Tá! Correjo! 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 Ai! Eu vou ficar ali embaixo só pra ficar mais contraia! É muito prático. Difícil. Difícil. O resto não pega ninguém. Saiu do limite. Eu fui no funil. Aí então. Quem aí conhece a brincadeira Vivo ou Morto? Não é morto de verdade não, tá gente? É o nome da brincadeira que vai ser o quê? A gente fala Vivo, aí tem que ficar de pé. Morto, aí tem que ficar baixado. Morto! Vivo? Vivo? Morto? Morto Vivo? Morto Vivo é como assim? Não, não. É lógico. Morto Vivo é um zumbi, caramba. Morto Vivo é um zumbi. Vivo? Vivo morto. Buguei? É um zumbi. Dança da cadeira. Eu amava essa brincadeira quando era mais novo. Eu amava essa brincadeira quando era mais novo. Eu amava essa brincadeira. Eu amava essa não. Uma brincadeira que provavelmente vocês já conhecem. Batatinha frita. Batatinha frita, um. Batatinha frita, um, dois. A balanga? Oxe! Oxe! A ideia é passar por esses barbantes sem encostar neles. Beleza? Sem encostar, perde. Isso é uma brincadeira que é muito divertida. Porque eu amava brincar de espinhão quando era criança. E ainda amo quando sou adulto. É, 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 é. Perdeu o fim do cabelo. Vai ficar carenca, vai ficar carenca. Não, gostou o popô ali, ó. Gostou o popô? Gostou. É, é, é. O que é a bom? O que é a minha mãe? O que é a minha mãe? Ah, é, a minha mãe a minha mãe. A minha mãe, eu não vou. É a minha mãe. Agora vamos brincar de cobra cega Ah cobra cega Eu não sei cantar não Agora se eu não faço melhor Peguei ó Pegou muito Ô Zé eu juro que você tá chegando Eu to parado né Zé Não quer brincar né Zé Ah, você tá queimando! Peguei! Peguei! Cabo de guerra! Cabo de guerra agora! Valeu! 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 O que que é que é sozinho? Não, para fazer diferente! Tá, então agora o Bion vai ser o olhador Que parada! É o morro da morro, tá queimando! É! Fica aí, velho! Ah, de cabelo, as caras... Ó! Girar! Pode ir para o PSG, olha as pernas! É! 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 Está tolado! Mas já não é o estátua? Não parei, mano, que isso! É, cara, você não tá com medo! Perdeu! Essa brincadeira é um pega-maria! Que é uma brincadeira muito divertida! Que aí era da nossa época aqui, entendeu? Era, na verdade, que era até diferente aí! Mas, ó, já era uma latinha, mas, assim, era maior e vinha mais quantias aqui, né? Porque aqui, agora vem... As varetas! Só isso! É o seguinte, a gente basicamente coloca ele em uma posição e solta! Aí vai cair em várias posições aleatórias e a gente tem que tentar tirar uma vareta sem que as outras mexam! Mas, quem tiver mais varetas no final, ganha! O Bel tá muito audacioso! Ah, 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 ah! E mexeu no dedo, rapaz! Vixe o dedo, rapaz! Vixe, rapaz! Que lascou! No! Rapaz! Aqui o pai foi cabuleoso, menino! Aqui eu já vou o quê? Já vou papando também, aqui ó! Aqui cê deixa Aqui ó, bem aqui ó Eu vou assim ainda pra tua Entendeu? Já era O jogo já tá vencido O jogo já tá vitorioso Entendeu? Agora pode até Mexiu Ó Foi hein Que aqui é bom Deu uma pulada aí, mas não tá bom Foi o último né, que aqui Foi o último Foi ela mesmo Ganhei Acabou, não tem nem discussão Primeiro Essa daqui já vale 20 Ou seja, eu tenho as duas que mais vale Aqui eu já ganhei, só aqui Só aqui já tem Cento e Pelo Pelo Tá tão rápido Tá com ela Boa Mas não foi boa Existe uma profissão que utiliza Ah, ele é rincha Ele é o corpo Não Uma mula Um cavalo É Eu sou uma pessoa? É Eu perto do nosso círculo de amizade? É É Tá aqui É assim, é próximo É Eu tenho mais de mil seguidores no Instagram Mais de mil seguidores no Instagram? Mais de mil seguidores no Instagram Eu não sei Eu sou um anão Não Só um acertatório Quem? E tem o meu próximo Eu sou uma, sua mulher? Você é um machão Tem, né? Eu tenho mais de um metro e oitenta? Tem, tem Sou eu? E aí Ah 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 I can't stop time for you Ah I can't stop time for you Ah I don't want to be with somebody who's never gonna be your best